Vamos registrar aqui a chegada da imagem. Vamos apoiar a imagem centenária de Nossa Senhora da Conceição. A Imaculada que passou hoje para as ruas de nossa cidade. Recebeu a força de uma imagem de uma força de Deus. Viva a nossa senhora! Viva a nossa senhora! Vamos acenar, povo de Deus! Viva a nossa senhora da Conceição! Vamos acenar, povo de Deus! Queremos agradecer a secretaria de Trânsito, a Orna de Paraíba, que nos ajudaram nesta caminhada. Que Nossa Senhora da Conceição possa abençoar a cada um e a cada uma. Viva a nossa senhora da Conceição! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva! 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 Vamos agora a imagem de seminário de Nossa Senhora da Conceição, para que assim possamos vamos encerrar a sua festa neste ano de 2020. Viva a nossa senhora da Conceição! Viva a padrona de Maxias! Viva a Virgem Inaculada! Vamos agora a salva de palmas da imagem da Virgem da Conceição! Viva a nossa senhora! Viva! 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 Minha seda preferida, Pai do meu Senhor, Pai do meu Senhor, Pai do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Roga pelos pecadores desta terra Roga pro teu povo que em Deus espera Mãe do meu Senhor Mãe do meu Salvador Força, cantemos Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Maria, cheia de graça e consolo Venha caminhar com teu povo Nossa mãe sempre será Uma entre todas Uma entre todas Sonha escolhida Nossa mãe sempre será Maria sempre será Mãe do meu Senhor